Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei que procede a alterações ao Código do Trabalho e o Sr. Ministro da Solidariedade ao Emprego e da Associação Social fará de seguida a apresentação da decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros e que seguirá naturalmente para a Assembleia da República. Foi também aprovado no Conselho de Ministros a atribuição à RECAI, à reunião de coordenação para os assuntos económicos e do investimento da função de Comitê de Acompanhamento Nacional em Portugal do Small Business Act. O Small Business Act trata-se de uma decisão europeia, à escala europeia, que pretende estabelecer um quadro de apoio às pequenas e médias empresas, promovendo o empreendedorismo e a definição de políticas públicas que visam reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que transpõe uma diretiva comunitária relativa à interoperabilidade no sistema ferroviário dentro da comunidade europeia. Trata-se da transmissão de uma diretiva, natureza técnica, e que visa essencialmente favorecer as questões relativas à mobilidade de pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida no plano do sistema ferroviário. O Conselho de Ministros aprovou também a transmissão de uma outra diretiva europeia relativa às fórmulas para lactentes e fórmulas de transição no que diz respeito aos requisitos relativos às proteínas. Trata-se também de disposições de caráter técnico e que tem que ver com a possibilidade que antes não era permitida de adicionar também leite de cabra na composição dos produtos deste tipo. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma proposta de lei que transpõe parcialmente uma outra diretiva da União Europeia relativa à adesão da Croácia. Neste caso concreto, relativa ao domínio do direito de estabelecimento e de livre prestação de serviços no que diz respeito à nova adesão da Croácia à União Europeia. Por último, referir que foram aprovados no Conselho de Ministros de hoje a nomeação do novo Conselho de Administração da OPART, o Organismo de Produção Artística, para o qual é reconduzido o vogal atualmente em funções, o doutor Adriano Jordão e são nomeados dois novos membros, o doutor José António da Costa Falcão e o doutor João Pedro Rodrigues Consulado. Última decisão do Conselho de Ministros de hoje foi a propositura ao Sr. Presidente da República da nomeação para o cargo de Chefe de Estado-Maior do Exército do Sr. Tenente-General, Carlos António Corbal, Hernandes Jerónimo. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro da Solidariedade e do Emprego para fazer a apresentação da proposta hoje aprovada no Conselho de Ministros relativa às alterações ao Código de Trabalho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como sabem, em 2012 o Governo e uma parte significativa dos parceiros sociais estabeleceram um importantíssimo acordo de concertação social e eu acho que é importante louvarmos a responsabilidade e o sentido patriótico que os parceiros sociais que subscreveram o acordo tiveram, o que permitiu de facto fazer uma reforma estrutural na nossa legislação laboral. O Tribunal Constitucional, consultado sobre uma parte dessa reforma, validou a maioria das normas e as mais importantes que foram alteradas nesta mesma reforma fruto desse acordo de concertação social. No entanto, quanto à matéria da extinção do posto de trabalho e à matéria da inadaptação, era importante encontrar alternativas que permitissem ultrapassar a declaração de inconstitucionalidade e que, por um lado, respeitem o espírito do acordo de concertação social e, por outro lado, também respondam às objeções colocadas pelo Tribunal Constitucional. E foi exatamente com este espírito que o Governo trabalhou este processo e apresentamos hoje um diploma que seguirá para a Assembleia da República em que passam, no caso da extinção do posto de trabalho, a existir cinco critérios, cinco critérios objetivos e densificados, cinco critérios que devem ser respeitados com uma ordem hierárquica e que passam pela avaliação do desempenho. Essa avaliação do desempenho deve ser feita por parâmetros que são previamente conhecidos pelo próprio trabalhador. Depois, um critério que tem a ver com as menores habilitações académicas e profissionais. Um terceiro critério que tem a ver com a onerosidade da manutenção do vínculo laboral. Um quarto critério que tem a ver com a menor experiência profissional, no caso em concreto. E depois, um quinto critério que tem a ver com uma menor antiguidade na empresa. Parece-nos que esta solução é uma solução equilibrada e que atende e permite ultrapassar as objeções apresentadas pelo Tribunal Constitucional, às quais o Governo deu muita atenção, mas acima de tudo também respeita o espírito do acordo de consultação social estabelecido em 2012. E nesse sentido foi para nós muito importante incorporar vários dos contributos dos parceiros sociais e corresponde exatamente a este esforço de aproximação dos próprios parceiros sociais entre si. Um acordo de consultação social é sempre um acordo entre os próprios parceiros e o que nós quisermos fazer nesta solução, que repito, é uma solução equilibrada que atende às objeções apresentadas do Tribunal Constitucional, é honrar de facto o espírito do acordo de 2012 e fazer este esforço de incluir um conjunto de matérias, de sugestões que os próprios parceiros fizeram ao Governo. Ficamos à vossa disposição para questões que nos vieram colocar. Joana Navas da SIC, sobre esta questão dos despedimentos de prestação do posto de trabalho, portanto, pelo que percebi, acabou por cair apenas um dos critérios, que era aquele que dizia respeito à avaliação das condições económicas e familiares do trabalhador e pergunto-lhe se isso foi uma exigência da OGT para chegarem a este acordo e chegarem a esta proposta de lei e se durante as negociações foi também ou não contratada a CGTP e se a posição de desacordo se manteve durante essas negociações. Queria também fazer-lhe mais uma pergunta em relação à questão da aprovação da tranche do FMI, o comunicado do FMI sobre essa aprovação do pagamento de mais uma tranche a Portugal refere à necessidade de se flexibilizar ainda mais o mercado laboral. Queria perguntar-lhe até onde é que se pode ir, o que é que se pode fazer mais, dadas as reformas todas que já foram feitas até agora ao momento. Qual é o caminho para se obedecer a mais esta reivindicação de um dos parceiros da Troika? E queria perguntar ao Ministro da Presidência, queria pedir-lhe uma reação às críticas de António José Seguro, que diz que o Governo está a levar a cabo a maior ofensiva da história da democracia, a maior ofensiva em termos de propaganda política, como é que reage a esta acusação em vésperas de eleições europeias e perguntar-lhe também se confirma que o Governo já comunicou à Troika que vai optar por uma saída limpa do Programa de Assistência Financeira. Muito obrigado pelas suas questões. O Governo foi sensível a um conjunto de argumentos apresentados pelos parceiros sociais. Posso lhe dizer que tem a noção que ter um critério objetivo, mas acima de tudo hierarquizado, a que a legislação deve obedecer, era algo que era muito possível para a UGT. A noção de não incluir um critério aqui que tivesse a ver com a responsabilidade social e o contexto social e económico do trabalhador era sensível à UGT. Mas também a própria densificação dos critérios era uma matéria que a UGT nos colocou e temos a noção que, nesse sentido, nos aproximamos também de preocupações do ponto de vista dos parceiros que assinaram e subscreveram este mesmo acordo. Relembro-lhe que esta legislação foi discutida especificamente em Fórum de Concertação Social. Foi convocada uma Comissão Permanente de Concertação Social para discutir especificamente com todos os parceiros esta mesma matéria e também, nesse sentido, fomos sensíveis a um conjunto de recomendações, um conjunto de sugestões que os próprios parceiros nos fizeram. Quanto à segunda questão que me colocou, há uma matéria que para nós é muito importante. É importante, nesse sentido, honrar o espírito do Acordo de 2012 e, nesse sentido, encontrar hoje aqui uma solução que permita responder às dúvidas, às objeções que foram colocadas pelo Tribunal Constitucional, mas que nos permita, de facto, concluir a reforma de 2012. E é isso que fazemos aqui hoje. E há uma segunda matéria à qual o Governo já disse muito claramente o que pensa sobre o que me perguntou do FMI. O Governo considera que o ajustamento salarial, nomeadamente no setor privado, já foi feito nos últimos anos. E, portanto, nada justifica que se deem mais passos para fazer ainda mais ajustamento. Como sabe, uma das matérias que teve em discussão na última avaliação com a Troika foi exatamente a matéria de, eventualmente, baixar o salário mínimo, nomeadamente para os mais jovens. E essa matéria teve a objeção total e frontal do Governo. Portanto, já o dissemos no passado e hoje reafirmamos que discordamos de uma parte da Troika, discordamos de um elemento da Troika, neste caso, do FMI, relativamente à necessidade de continuar a fazer ajustamentos à massa salarial em Portugal. Relativamente às duas questões que me colocou, a primeira, no que diz respeito às declarações do Secretário-Geral do Partido Socialista, devo dizer, em primeiro lugar, que não as conheço na sua totalidade, que conheço apenas parte daquilo que foi noticiado na comunicação social e que eu tive a oportunidade de ver, acho que as mesmas se inscrevem, obviamente, no estado de negação em que o Partido Socialista tem estado relativamente aos progressos reais que o país tem vindo a fazer, contrariando aquilo que era o discurso oficial do Partido Socialista até há muito bem pouco tempo. E só se pode justificar, obviamente, porque o Partido Socialista e o seu Secretário-Geral entendem que já estão, pelo menos, em pré-campanha eleitoral. Eles, sim, em pré-campanha eleitoral. Relativamente à segunda questão que me coloca, que diz respeito, penso eu, presumir pela sua pergunta, que está a referir a uma notícia que saiu na comunicação social relativa a uma pertença decisão já do Primeiro-Ministro de acertar com a troika o modo de saída do programa. Sinceramente, eu acho que se trata de um caso típico de uma manchete jornalística inventada. Com a agravante de que penso que o órgão de explicação social em causa sabe que há uma das alternativas e, portanto, tem 50% de hipóteses de acertar. Se acertar, vai dizer que foi o primeiro que acertou. Se não acertar, vai dizer, como às vezes acontece, que foi o governo que recuou. Eu acho que isto não é eticamente correto. A posição do governo, os portugueses todos já perceberam, já foi repetida à exaustão pelo Sr. Primeiro-Ministro, pela Sra. Ministra de Estado e das Finanças, pelo Sr. Vice-Premiro-Ministro, por mim próprio e por vários outros membros do governo, o governo tomará a decisão relativamente à saída do programa no momento certo. E o momento certo não é com três meses de antecedência. Temos tempo, temos que analisar a evolução da situação para poder, no momento certo, escolher aquela que seja a melhor solução para o país. Não se trata aqui de escolhas de natureza, de interesse político ou partidário. Trata-se de decididamente encontrar a solução que seja a mais interessante para o país. E como toda a gente percebe, o país tem todo o interesse em ir analisando as circunstâncias e só tomar essa decisão quando tiver mesmo que a tomar. E esse momento ainda não chegou. Boa tarde, Sr. Ministro. Pedro Mata Soares. Eu coloco aqui uma questão sobre estes cinco critérios e esta ordem hierárquica em que surge a avaliação de desempenho em primeiro lugar. E eu pergunto-lhe como é que isto irá passar-se em muitas das empresas, sendo que ainda hoje ouvi alguns empregadores e trabalhadores dizerem que só as grandes empresas têm avaliações de desempenho dos seus funcionários e muitos andam ao sabor de simpatias. Também gostaria de saber se a notícia que hoje surge também na imprensa de que as reformas antecipadas poderão estar congeladas até ao final do ano, se de facto confirma esta informação. Muito obrigado pelas suas questões. Quanto à primeira questão, é muito importante que os critérios de avaliação de desempenho sejam previamente conhecidos pelos trabalhadores. E é exatamente isso que o diploma diz. Dessa forma, são afastadas quaisquer simpatias, para usar a sua expressão, e o critério é bastante objetivo e densificado. E portanto, nesse sentido, parece-nos que, do ponto de vista da justiça da própria medida, do ponto de vista do equilíbrio da própria medida, poder fazer como primeiro critério a avaliação do desempenho dos trabalhadores é o critério que mais equilíbrio denota. Pode ser até um estímulo para que muitas empresas que hoje ainda não têm dentro da sua própria empresa critérios de avaliação de desempenho, o possam passar a ter. Mas, como sabe, existem outros critérios e a hierarquia dos critérios diz exatamente isso. Passar-se ao segundo critério quando não se conseguir respeitar o primeiro critério. Quanto à segunda questão, essa questão não é uma questão nova. O Governo apresentou, no dia 15 de outubro de 2013, o Orçamento de Estado. No Orçamento de Estado estava uma norma que dizia que todas as medidas que tinham um âmbito de duração do PAF, do período de ajustamento, eram estendidas ao longo do ano de 2014. Por exemplo, o pagamento de prémios salariais em empresas públicas, um conjunto de medidas que tinham a ver com a valorização de salários em empresas públicas, como sabe, foram estendidas o seu período de aplicação até ao final do ano de 2014. Uma das medidas que estava prevista com um prazo de duração durante o PAF era a medida de não permitir reformas antecipadas. No dia 15 de outubro, quando o Governo apresentou o Orçamento de Estado, tornou-se claro para todas as pessoas que essa medida também seria estendida, tal como todas as outras que tinham como duração o período de assistência financeira, até ao final do ano de 2014. Boa tarde, Maria Eça da TVI. E em relação a essa questão da pior avaliação do desempenho, no caso das empresas não terem esse hábito de fazerem essa avaliação, a minha pergunta é, não havendo, passamos a seguir a mesma ordem? A menor habilitação passa a ser o critério principal? E também, já foi clarificada em que medida é que o Governo ouviu as propostas da UGT, eu gostaria de saber em relação à Confederação Empresarial de Portugal, que também tinha algumas questões em relação a este novo diploma, em comparação com o original, se poderia também explicar em que medida é que as ideias da CIP também foram ouvidas. E pedi-lhe uma última questão, para explicar o alargamento dos cortes nas pensões de sobrevivência. Obrigado. Muito obrigado. Relativamente à questão da avaliação do desempenho, parece-nos que deve ser o primeiro critério, porque é o critério mais equilibrado para se fazer a determinação em concreto do trabalhador no caso da extinção do posto de trabalho. E parece-me que, mesmo para muitas empresas que não têm ainda hoje um critério de avaliação do desempenho, esta medida pode servir como um incentivo para terem estes critérios, sendo que, reforço este ponto porque ele é de facto muito relevante, esta avaliação do desempenho é estabelecida em parâmetros que são previamente conhecidos do próprio trabalhador. O facto de apresentarmos um conjunto de critérios que nos permitem ultrapassar aquela que é a regra hoje estabelecida na lei atual, que como sabe é a regra da menor antiguidade na empresa, o que origina algo que é muito questionado por muitos empregadores, por muitas pessoas, que é o facto de, para se definir qual é o trabalhador, no caso da extinção do posto de trabalho, que efetivamente sai, saem sempre os trabalhadores que entraram mais recentemente na empresa, mesmo que sejam às vezes trabalhadores mais qualificados, mesmo que sejam às vezes trabalhadores com maior produtividade para a própria empresa e para o próprio mercado. E, portanto, nesse sentido, encontrar um conjunto de critérios que ultrapassem aquela que era uma dificuldade honrando o espírito original do Acordo de 2012, que foi subscrito por vários parceiros sociais, é exatamente o que o Governo está a fazer e, nesse sentido, foi tão importante essa consulta com os parceiros sociais. Quanto a outras matérias, que estava a falar das pensões de sobrevivência, essa matéria não foi discutida hoje em Conselho de Ministros. O que eu estava a dizer é que o facto de nós conseguimos ultrapassar, efetivamente, aquela que é hoje a legislação atual é a grande preocupação de todas as entidades empregadoras, não só da CIP, mas das outras entidades empregadoras. E o Governo foi muito sensível a isso, encontrando uma solução que respeite, por um lado, isto que estava estabelecido no Acordo de 2012, e o que estava estabelecido no Acordo de 2012 era ultrapassar esta regra atual, mas, ao mesmo tempo, acautelo também todas as objeções e preocupações que o Tribunal Constitucional colocou. Lemos muito atentamente o Acordo do Tribunal Constitucional, percebemos as preocupações que o Tribunal Constitucional expressou e apresentamos exatamente um conjunto de critérios que permitem, por um lado, mudar a regra atual, que é muito contestada pelas associações que representam os empregadores, e, ao mesmo tempo, encontrar aqui uma solução que tenha um equilíbrio entre os empregadores e os próprios sindicatos, mas, mais importante do que isso também, que responda às objeções colocadas para o Tribunal Constitucional. A Raquel Martins, do Jornal de Público. Eu, antes de mais, gostava de lhe perguntar se, de facto, houve acordo com todas as entidades que subscreveram o Acordo de 2012. Depois, queria pedir-lhe se poderia concretizar um pouco melhor o que é que diz exatamente cada um dos cinco critérios, qual foi a densificação feita. Não sei se é possível dar uma ideia de quando é que entrará em vigor, quando é que entrarão em vigor estas novas regras. E, finalmente, uma das questões que a CIP mais queria era ver discutidas as questões das horas extra e o custo das horas extra que vai aumentar a partir de agosto. Essa questão será discutida futuramente, ou em breve? Muito obrigado. Relativamente a um acordo, chama-se a atenção que o papel do Governo num acordo de concertação social é aproximar os parceiros sociais. O que é fundamental é que se consiga, nesse sentido, fazer um acordo verdadeiramente entre os parceiros sociais. Sabem que isso não foi possível neste caso em concreto e é exatamente por isso que para nós é tão importante respeitar o espírito do acordo original de 2012, ultrapassando aquela que é reconhecidamente uma dificuldade das associações empresariais, mas também de muitas pessoas na economia portuguesa. A questão das horas extra não foi declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Constitucional. Como sabe, a regra que está a falar, que é uma regra que permite até meados deste ano de haver uma restrição no pagamento de horas extra, não foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Negociar do ponto de vista de concertação social esse ou outros aspectos é sempre uma matéria que está em aberto. Aliás, o Governo teve a oportunidade de dizer aos próprios parceiros sociais que quer ter para o ano de 2014 uma agenda bastante preenchida e ambiciosa em matéria de concertação social, que passará por linhas muito importantes que têm a ver, por exemplo, com matérias que estão inscritas no guião da Reforma do Estado. Já o dissemos claramente que queremos discutir essas matérias em sete de concertação social. Por matérias que têm a ver com uma avaliação e percebemos efetivamente o que é que temos de fazer para aumentar os índices de contratação coletiva em Portugal. Isso também é uma matéria que preocupa o Governo e preocupa os parceiros sociais e mesmo matérias que têm a ver com a remuneração dos trabalhadores. São matérias que já identificámos junto dos parceiros sociais para discussão ao longo deste ano. Admito que essas ou outras matérias possam encaixar. Quanto à questão que me fez relativamente à entrada em vigor, como sabe, esta matéria seguirá agora para a Assembleia da República. Tem de ser discutida em sede de Assembleia da República e, portanto, não depende objetivamente do Governo, depende também dessa discussão que acontece no outro órgão de soberania. O Governo gostava que esta matéria pudesse estar em vigor o mais rapidamente possível. Mas aí, sendo esta matéria de um outro órgão de soberania, nós não podemos condicionar também os termos desse mesmo órgão de soberania. Lembro-lhe, por exemplo, que uma matéria que tem a ver com a legislação laboral tem sempre um prazo de consulta pública obrigatório por lei. Relativamente à identificação de critérios, nós tornámos muito claro que, por exemplo, no caso da avaliação de desempenho, essa avaliação de desempenho tem de ser feita com um conjunto de parâmetros que são previamente conhecidos pelo trabalhador. Era uma matéria que estava na proposta inicial mais em aberto e que nós densificámos, aliás, sendo sensíveis também a um conjunto de questões que a UGT nos colocou. Relativamente à onorosidade pela manutenção do vínculo laboral, nós densificámos também esse critério, explicando claramente que é uma maior onorosidade pela manutenção do vínculo laboral. Era também uma matéria que preocupava muitos dos parceiros. Explicámos também que, no caso da experiência na função, conta em menor experiência na função em concreto, portanto, nós não estamos a falar da antiguidade na empresa, esse é o quinto e último critério, mas dentro da própria empresa o que conta é a menor experiência na função em concreto. Como se sabe, muitas vezes um trabalhador entra para a empresa, mas vai fazendo uma evolução, o seu percurso profissional vai evoluindo e o que conta aqui é, efetivamente, a menor experiência profissional na função. Densificar os critérios também era uma matéria que preocupava os parceiros, nomeadamente, como sabem, a própria UGT, e entendemos que, nesse sentido, foram requeridos também um conjunto de contributos, nomeadamente da UGT. Boa tarde, Catarina. Alma da Praia do Jornal de Negócios. Sr. Ministro, se uma empresa não tiver avaliação de desempenho e quiser fazer um despedimento de presenção depois de trabalho, ela é obrigada a passar ao segundo critério ou pode, nesse momento, decidir fazer avaliação de desempenho e depois despedir? É uma questão concreta, mas que eu penso que é relevante, porque há muitas empresas que não têm avaliação de desempenho. Em relação às questões da Troika, disse-se que não quer avançar com mais medidas da redução de salários, mas há outras formas de flexibilizar a legislação laboral. O que lhe perguntava é se esta é, se pode garantir que esta é a última alteração ao código de trabalho da sua legislatura. Finalmente, em concreto, sobre a questão das horas extras, já respondeu a minha colega que admite discutir a questão daqui a alguns meses, ao longo deste ano em concertação social, mas a questão é que elas sobem automaticamente em agosto. E, portanto, o que eu gostava de perceber é se o Governo vai tomar alguma medida legislativa para impedir que automaticamente elas aumentem em agosto ou não. Relativamente à avaliação de desempenho, explicando-lhe que a avaliação de desempenho tem de ser estabelecida com critérios fixados previamente e que o trabalhador conhece previamente. E, portanto, não é num momento de uma extinção de um posto de trabalho que uma empresa pode fazer uma avaliação de desempenho. Esses critérios têm de ser conhecidos previamente pelo próprio trabalhador. Nós entendemos que esta medida até pode ser um estímulo e um incentivo a muitas empresas que não têm avaliação de desempenho para passarem a ter avaliação de desempenho. E entendemos que isso é algo de positivo até, é um estímulo positivo até para o nosso tecido económico. Relativamente... Uma empresa decide fazer um despedimento, mas não tem avaliação de desempenho. Ela pode aplicar o sistema de avaliação de desempenho, pode fazê-lo com vista a um despedimento, daí há alguns meses, ou ela é obrigada a passar ao segundo? Repara uma coisa. A avaliação de desempenho, tal como está estabelecido aqui, é muito claro que tem de ser conhecida previamente pelo próprio trabalhador. Os parâmetros da avaliação de desempenho têm de ser conhecidos previamente pelo próprio trabalhador. No exemplo que me dá, diz que uma empresa inicia um processo de redução, inicia um processo de extinção de posto de trabalho. Se ela iniciou o processo de extinção de posto de trabalho, não tem critérios de avaliação, não pode avaliar nesse momento em concreto, porque os critérios têm de ser conhecidos previamente pelo próprio trabalhador. Portanto, se não tiver esse critério, terá de passar para o segundo critério. Esse ponto para nós foi um ponto muito importante, era um ponto que preocupava especialmente a UGT e que o Governo marcou aqui. Segunda questão que me faz. Eu acabei de lhe dizer que gostaríamos de ter, este ano de 2014, uma agenda ambiciosa e uma agenda preenchida em sede de consultação social. Como sabe, alterações do ponto de vista da legislação laboral são sempre alterações que implicam uma discussão com os próprios parceiros sociais. O Governo tem sempre abertura de, com os parceiros sociais, tentar encontrar as melhores soluções em concreto. E por isso mesmo, como é óbvio, nós estaremos sempre muito interessados em encontrar soluções e somos muito sensíveis até às questões que os próprios parceiros sociais nos colocam. Então, identifique-lhe, por exemplo, uma matéria que preocupa os parceiros sociais e preocupa o Governo, em matéria de podermos estimular ainda mais a contratação coletiva. É uma discussão que faremos, como há de compreender, em primeira análise com os parceiros sociais, porque do ponto de vista da legislação laboral, esse diálogo é um diálogo essencial, é um diálogo tripartido, mas que faz parte exatamente daquele que chamamos muitas vezes o nosso modelo social europeu. E eu acho que por uma questão de respeito com os próprios parceiros sociais, discutiremos essas matérias primeiro com os parceiros e não na praça pública. Essa questão das horas a gestar, como respondi à sua colega, é uma questão que admito que alguns parceiros sociais queiram colocar, nomeadamente, em matérias que têm a ver com a contratação coletiva. Admito que alguns parceiros o possam fazer. Para nós é muito importante abrir esse debate e essa sede de diálogo em sede de concertação social e não na praça pública primeiro. Se o diagnóstico é que a única solução eficaz e rápida para resolver a questão das horas extraordinárias, é uma alteração legislativa. E para isso tem que haver um diploma que vá à Assembleia da República, que demora pelo menos 3 meses, tendo em conta todos os prazos. E portanto, ou o Governo tem neste momento a intenção de o fazer, ou então provavelmente não o fará. Como sabe, essa norma resulta do acordo de 2012, um acordo que foi estabelecido com os parceiros. E portanto, parece-me que essa discussão, a discussão que é em primeira análise, tem de ser feita com os próprios parceiros sociais. A partir do momento em que o Governo diz que está preocupado com a contratação coletiva e é importante retomarmos a contratação coletiva, todas as questões que têm a ver com a contratação coletiva, essa é uma das questões que têm a ver com a contratação coletiva, devem ser discutidas com os parceiros. Cristina Oliveira da Silva do Diário Económico. Gostaria de questionar o Sr. Ministro. Em relação a este primeiro critério, que é a avaliação de desempenho, os sindicatos têm vindo a dizer que a esmagadora maioria das empresas não tem avaliação de desempenho. E agora o Sr. Ministro explicou, creio eu que tenha entendido bem, que as empresas que não têm avaliação de desempenho terão de passar ao segundo critério. A minha questão é, se isso significa que na esmagadora maioria das empresas o critério mais relevante será, neste momento, o segundo, que é o das habilitações, das menores habilitações académicas, creio eu que seja esse. Queria-lhe perguntar também, a densificação que explicou agora dos restantes critérios pareceu-me, não sei se estou correta, pareceu-me aquela que já era conhecida da última reunião de concertação social. Ao explicar que quando se fala de custo trabalhador é de facto a manutenção do vínculo, ao explicar que quando estamos a falar de experiência é na função, isso já vinha na proposta conhecida em concertação social. Queria-lhe perguntar se foi densificado ainda mais alguma coisa em relação aos restantes critérios e também se no caso da avaliação de desempenho a única densificação que existe é essa de dizer que os parâmetros têm de ser previamente conhecidos. Porque já na altura a UGT criticava que essa densificação não era suficiente. Obrigada. Muito obrigado. O objetivo, como eu disse há pouco à sua colega do Governo, é até que seja possível em mais empresas existir avaliação de desempenho. Como é óbvio, se numa empresa não existe avaliação de desempenho, esse critério não pode ser utilizado e terá de se passar a outros critérios. Mas parece-nos até que esta norma será um estímulo a muitas empresas que não têm avaliação de desempenho, que possam passar a ter avaliação de desempenho, o que nos parece algo de positivo. Relativamente à densificação de outros critérios que face à proposta que foi apresentada em concertação social, posso lhe dizer que há alterações no caso da manutenção do vínculo laboral, no caso da antiguidade, há pequenas alterações às quais fomos muito sensíveis face ao que nos foi dito pelos parceiros sociais. Há, de facto, uma grande alteração no caso da avaliação de desempenho, que é deixar absolutamente claro que essa avaliação de desempenho tem de ser feita com parâmetros que são conhecidos previamente pelo próprio trabalhador. Parece-nos que essa densificação era muito importante, exatamente para garantir que essa avaliação de desempenho é feita de forma prévia e é feita de uma forma que é absolutamente conhecida e escrutinada pelos próprios trabalhadores. Não, como lhe disse, quer relativamente à manutenção do vínculo laboral, quer relativamente à antiguidade, foram feitas também pequenas densificações face a essa proposta. A única densificação que foi feita é essa de garantir que os parâmetros são previamente conhecidos. Pareceu-nos que era a introdução mais importante e que exatamente garante essa transparência dentro da empresa feita pelo próprio trabalhador. Só queria que precisasse, porque é que prescindiram do último critério? Se foram sensíveis aos argumentos de que estariam a imiscuir-se numa esfera, estariam a ir no sentido da devassa da vida privada? Como sabe, esse último critério tem muito a ver com algo a que o Governo é muito sensível, que é a responsabilidade social também das próprias empresas. E, portanto, entendemos que esse critério poderia fazer sentido, porque reforça também, efetivamente, essa dimensão, que é hoje uma dimensão muito importante no tecido empresarial português. No entanto, percebemos que, do ponto de vista das organizações que representam os trabalhadores, das organizações sindicais, havia muitas questões levantadas. E, portanto, nesse sentido, numa lógica de aproximação, entendemos que se justificava essa mesma aproximação aos parceiros sindicais e entendemos retirar esse mesmo critério, por isso mesmo, para, como é óbvio, permitir uma aproximação ainda maior às preocupações dos parceiros sindicais. Tenho mais uma questão que há pouco me esqueci de lhe colocar. Numa entrevista que deu, falou também da possibilidade de se vir a aumentar as pensões até 400 euros, creio, se não estou em erro. Queria que concretizasse um bocadinho mais. Qual é o plano? Falou da necessidade de um consenso alargado, não só com parceiros, mas também com as forças políticas. Há, neste momento, um clima político que o permita fazer, uma vez que temos eleições este ano, eleições também no próximo. E qual é a intenção do Governo, se é fazer estes aumentos no próximo ano? O que é que será desejável? Como sabe, nós continuamos a viver um tempo que é um tempo excepcional. O país continua debaixo de um período de assistência económica e financeira e os tempos que vivemos são tempos de excepcionalidade. Ora, nós não vivemos sempre em tempos de excepcionalidade. Mas também não podemos voltar a um tempo de irresponsabilidade que nos trouxe, efetivamente, ao ponto em que nós chegámos, nomeadamente, no ano de 2011. E por isso mesmo, acho que é fundamental, neste momento, conseguirmos discutir, de uma forma bastante abrangente, acho que, neste sentido, também com representantes políticos, com representantes sociais, aquilo que eu chamaria uma nova normalidade. O que é que Portugal quer fazer depois do período de assistência financeira? Como é óbvio, sabendo sempre que vivemos com um conjunto de regras, até estabelecidas no Tratado Orçamental, que foi aprovado por uma larga maioria de deputados, que representam uma larga maioria de eleitores. E, portanto, nesse sentido, acho que é muito importante, respeitando todos os constrangimentos orçamentais que temos, podermos, a partir do momento em que recuperarmos a nossa autonomia e uma parte significativa da nossa independência nacional, discutir o que é que queremos fazer nesse tempo de nova normalidade. Acho que essa discussão é uma discussão muito importante. O Governo não se comprometeu com nenhum passo, como sabe, mas acho que é uma discussão que se torna, de facto, relevante, nomeadamente a partir do momento em que fecharmos o período de assistência económica e financeira e, por isso mesmo, remetemos para essa altura qualquer densificação e qualquer discussão em concreto. Porque é muito importante discutirmos, efetivamente, a lógica do que podemos chamar esse tempo de uma nova normalidade. O que é que o país quer fazer depois de um período de assistência económica e financeira? Relembro-lhe que este Governo sempre foi muito sensível ao tema das pensões mais baixas, das pensões mínimas, sociais e rurais. Como sabe, foi este Governo até que, em contraste com o que aconteceu no passado, decidiu que era fundamental não continuar a pedir um sacrifício acrescido aos pensionistas das pensões mínimas, sociais e rurais e que fez, quer em 2012, quer em 2013, quer agora de novo, em 2014, aumentos destas mesmas pensões mínimas, aumentos que até são superiores à própria inflação que se verificou ao longo destes mesmos anos. E, portanto, é sempre uma enorme preocupação que o Governo tem a proteção daqueles que têm menores rendimentos de pensões. O Sr. Ministro explicou que também houve um desenvolvimento dos termos em que são apresentados os outros critérios, além da avaliação de desempenho. Não sei se percebi bem. E, se sim, gostava que nos explicasse em que termos é que eles então ficaram. E uma última pergunta. O Governo tem algum estudo que permita perceber quantas empresas fazem atualmente a avaliação de desempenho? Como lhe disse, relativamente a outros critérios, houve um conjunto de matérias que nós quisemos clarificar sobre o que é que é a antiguidade na empresa, deixando claramente que é dentro da empresa e não dentro de um universo. Por exemplo, fomos sensíveis a alguns contributos que tivemos e a expressão custo passará a ser uma expressão onerosidade da própria empresa. E, portanto, estamos a falar de critérios como esses. Muito importante foi, de facto, densificar o critério da avaliação de desempenho, esclarecendo claramente que tem de ser feito com parâmetros previamente conhecidos pelo próprio trabalhador. A segunda questão que me colocou foi de... Como sabe, sim, mas como sabe, nos dados oficiais que as empresas entregam ao Governo, nomeadamente em matéria de relatório único, essa não é uma matéria que conste dos dados oficiais que são entregues ao Governo pelas empresas. Obrigado.